Bate na bola, o time do Santos, começando, pra você que curte... Taílson faz a finta, pé direito, vem bola pra área, pra defesa do Lomba, tem a sobra do Marinho! Chega o Santos, pressionando... Ponta esquerda já se manda pra jogar o Taílson, Taílson tá na área, pé direito, tenta bater pro gol, não tem desvio, a bola vai embora. Sacha tenta o pé direito, bate pro gol, a bola pra ponta esquerda, vem o toque! O assistente pega a posição de impedimento, Taílson saia pra comemoração, no primeiro minuto de bola rolando... A finta em cima do Luan Pérez, a galera curtiu, outra finta dele, por dentro, joga a bola pra Heitor, pé direito, ele bate pro gol, a bola vai embora! O Luan Pérez foi seco, pra cima do Nico Lopes... Mexe na bola, o time do Inter, vamos pro segundo tempo, e a bola de boa, a bola pra Nico Lopes, que rolou pra trás, fez a finta, Patrick, pé direito, bateu pro gol! GOOOOOOOL! Mas o Bandeira tá anulando, o Bruno Arleute Araújo! O importante que ele podia fazer. Vamos ver essa bola na área, saiu esquisito, o goleiro do Inter, o toque de cabeça do Lucas Veríssimo, a bola vai embora, o Santos teve a chance, foi esquisito, Lomba! Na cobrante, Edenilson, faz o lançamento, a bola pro Paredes! GOOOOOOOL! Guilherme Paredes estava avançado, o gol do Paredes não valeu!